Desde que foi descoberta como uma colegial de Yorkshire no YouTube aos 12 anos, Martin fez música enraizada na tradição folclórica inglesa. Seu álbum anterior, Flora Fauna se despediu disso. A produção básica e as palavras sussurradas foram substituídas por batidas de macarrão e composições de campo esquerdo. Agora em seu quarto disco e o segundo desde que se separou da Sony. Ela acaba com a experimentação do rock alternativo e mais uma vez abraça os tons doces de sua estreia em 2016, desta vez em Nome do Amor. A abertura do álbum sem letras, New Idea, deu um tom para a nova abordagem instrumental de Martin em seu quarto álbum, pois deixou a música falar, apresentando suas harmonias controladas e suaves junto com as cordas, algo que eu não esperava em um Billy Martin. Álbum A instrumentação aumentada neste álbum é uma adição bem-vinda, já que as cordas do tipo orquestral em Devil Swing solo de sopro em Vilo, e cordas dedilhadas com pratos em God above, fazem Billy Martin se destacar em um cantor lotado. Mercado de compositores Embora haja momentos, por exemplo, em Just Us, onde os vocais parecem abafados pela instrumentação, o álbum como um todo se beneficia dessas camadas sonoras. Com a faixa liderada pela banda, e Can't Get My Head Around You, sendo um dos meus favoritos cantos por seu som coeso. Depois de seguir uma rota de sintetizador mais eletrônico no álbum anterior, Flora Fauna, este é apenas mais um indicador do crescimento de Martin. As 13 músicas de Drop Cherie são vinhetas de um relacionamento. Martin reduz seu som para pintar momentos íntimos e ternos usando apenas pinceladas de aquarela orquestral. Bem de Torrin é um hino suntuoso e puro à simples verdade de amar alguém. Eu lavo meus pecados na água de seus olhos, e ele me ouve quando eu choro. Martin canta contra o andame instrumental minimalista da música, como pendurar uma camisa de linho sobre um varal no jardim. É genuinamente romântico. A produção permanece principalmente fundamentada no naturalismo folk, como no destaque do álbum, a banda liderada por e Can't Get My Head Around You. Com seu conhecimento de bateria e a vulnerabilidade de fala franca de Martin, Drop Cherie está encharcado em um tom de sonho. As letras baseadas em histórias de Martin parecem nebulosas, como se estivessem olhando para um filme antigo. Faixas posteriores como Devil Swing e Ahroes fornecem a contemplação mais profunda, o conflito interno causado pelo turbilhão de emoções associadas ao amor. No entanto, a faixa final Drop Cherie utiliza uma única faixa de guitarra para expressar a simplicidade de amar o outro. Com Drop Cherie, Billy Martin relembrou lindamente uma coleção de sentimentos íntimos, pensamentos e sentimentos, transformando-os em canções introspectivas que são assustadoramente identificáveis para qualquer ouvinte. As sensações que se experimentam depois de ouvir Drop Cherie são palpáveis, e tudo graças à profunda e adepta musicalidade de Billy Martin. Ter uma vantagem dificilmente é o objetivo de um álbum como este, mas um ou dois riscos podem ter sido bem-vindos. — Imagine estampar cerejas vermelho-sangue em um tapete creme e limpo e me diga que não é assim que o amor se sente — escreve Martin no comunicado de imprensa que acompanha o álbum. É uma imagem impressionante, que sugere uma sensação de fisicalidade que não é preenchida na música. É certo, porém, que alguém poderia argumentar. Por que você iria querer interromper tal fluxo? ... Afinal de repração,urmta-se o mesmo posicionou... …